Coloque um alho no bolso do seu short ou calça e leve com você no dia a dia e veja a sua vida mudar drasticamente. Se nada está fluindo como esperado, muitas energias negativas rondando a sua vida. Essa técnica é poderosa e a sua vida vai destravar, obtendo resultados maravilhosos. Basta apenas você levar um alho dentro do seu bolso no seu dia a dia. O alho irá absorver todas as energias negativas em seu lar, trazendo renovações de boas energias para dentro da sua casa e muito mais sorte, mandando em tudo aquilo que é negativo e ruim da sua vida. Além de ser um grande aliado à saúde, é responsável pela prosperidade e detentor de excelentes energias positivas. Portanto, vamos aprender a preparar e conseguir eliminar tudo de ruim que nos cerca diariamente, inclusive mal olhado como vamos fazer primeiro. Vamos descascar o alho. Você pode descascar quantos você quiser. E esse dente de alho eu vou carregar no meu bolso, tem que ser no bolso da sua roupa, não pode ser no seu carro ou na bolsa, e sim na sua roupa em que você esteja vestido. Dessa forma, vai tirar todas essas energias negativas, impedindo que mal olhado consiga afetar você. Além disso, vai trazer mais sucesso para você e uma sensação mais relaxante. A nossa segunda dica envolve folhas de louro. Vamos escrever na folha o valor que você deseja que entre na sua vida, e com a ajuda de um isqueiro vamos queimar e assim que queimar vamos imaginar esse valor entrando na sua vida. O louro é um símbolo de sorte excelente para atrair prosperidade. Coisas boas em sua vida, dessa forma você irá bloquear qualquer energia ruim de outras pessoas. E também vamos colocar uma folha de louro dentro da carteira, assim vai trazer prosperidade para você. Coloque dentro da sua carteira ou algum outro compartimento fechado, com isso você terá diversas maneiras de trazer as boas energias para a sua vida. Experimente e veja o resultado maravilhoso que você terá, elimine essas coisas ruins da sua vida, inveja, insatisfação, deixe sua vida mais leve e melhor. Experimente fazer isso sua casa e se sinta mais leve e de bem com a vida. A última dica é você colocar em um recipiente um pouco de canela. A canela tem um alto poder em absorver inveja e olho gordo, e depois você vai descascar o alho e colocar no meio da canela. E esses dois ingredientes vai espantar tudo de negativo da sua casa. Até o próximo vídeo!